E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo vou mostrar aqui um truquezinho para vocês aprender a tirar música de ouvido, beleza? O que acontece, né galera? O pessoal muitas vezes não quer aprender teoria, campo harmônico, aprender campo harmônico galera, campo harmônico. Campo harmônico é a resposta aí para uma função de coisa, tá? Que vai te dar o caminho das pedras. Beleza, então aprendeu lá os campos harmônicos principais aí, Dó, Ré, Mi, Sol, você vai exercitar as mudanças do primeiro para os demais graus. Não precisa fazer com o diminuto não, faz só primeiro para o segundo, primeiro para o terceiro, primeiro para o quarto, primeiro para o quinto, primeiro para o sexto. E aí você vai guardando essa sonoridade, você vai praticando. Quando você vai ouvindo as músicas por aí, você vai começando a perceber. Ah, o cara saiu do primeiro para o segundo grau. Ah, saiu do primeiro para o quinto grau. Vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Então, em Sol, por exemplo, em Sol, poderia ser outro tom qualquer. Primeiro para o segundo, olha só a sonoridade, né? Beleza? Primeiro para o terceiro, fazendo um outro ritmo, né? Beleza? Primeiro para o quarto, né? Aqui está com nona, né? Vamos fazer só o Dózão maior mesmo. Primeiro para o quinto. Primeiro para o sexto. Faça aí no seu ritmo, no ritmo que você quiser fazer. Pois bem, essa coisa das mudanças, né? De um grau para o outro, tá? É justamente você conseguir discernir isso, tá? Porque se eu virar para cá, se eu virar para cá e fizer aqui, olha só, fazendo o mesmo tom. O que foi que eu fiz? Eu saí do primeiro para onde? Eu saí do primeiro para o quarto? Vamos ver se foi. Se você voltar o vídeo aí, você vai ver que não foi. Eu saí do primeiro para o quinto, será que foi? Também não foi, né? Então eu fiz isso aqui, né? Então é essa coisa da percepção devagarzinho, praticando, desculpa, é praticando, é tocando, tá? E percebendo o que você está fazendo e ouvindo muita música, ouvindo bastante mesmo. Porque você vai conseguir colocar o seu ouvido para trabalhar e perceber essas coisinhas. Então isso aqui foi só uma dica, né? É uma coisa que funcionou comigo aí há muito tempo atrás, faz muito tempo mesmo que eu comecei a fazer isso. E até hoje eu estou aprendendo, né, pessoal? Até hoje eu estou... Tem música que é difícil realmente de tirar, né? Aquelas coisas meio... Essas coisas meio malucas, assim, né? Se bem que isso aqui é uma sequência bem básica. É complicado. E aí é praticando mesmo, praticando, que a gente consegue evoluir. Beleza?